Oba! Oba! Bora, bora! Vai ter curso agora, cara De qual? Sate? Não, Sate é mais tarde, não é? É sete horas, rapaz Sete horas, ainda tem uma hora Não, de investigador a gente não pode fazer, pô Mas eu vou assistir, né, malandro? Você pode assistir, você não vai... Olha isso, mano Dei turma É O que? Eu vou atrás, vou atrás, vou atrás Caralho Caralho